Vamos lá, mais uma batalha, estamos contra a Diana 1496 pontos Trazendo Rottenwosh Trazendo Cinderace, Incineroar Mamoswine, Grimmsnall e Raterini Como que a gente enfrenta esse cara? Bem, a tática de fogo não me parece muito boa Não sei se ele vai querer sentar Trickyron com aquela Raterini Mas eu acho que aqui é Venossaur Primarina de novo, pra gente começar Torco vai bustar dois pokémons dele ali E tomar super efetivo do Mameswine, então não é uma jogada muito boa Periper Periper me parece uma escolha um pouco mais segura, tá? Possivelmente com o Drekovich atrás também É isso aí, vamos nessa configuração de novo É um time bem estranho, eu não sei o que esperar do Mamoswine Confesso Mas vamos lá Quinta batalha então Estamos contra a Diana O Akil, um salve pro Akil que tá entrando aí, jogando pokémon Também Cinderace e Rotten Venossauri e Primarina Então a gente vai usar a nossa tática de Pledge pra cima desse Rotten A gente vai bater super efetivo nele com um golpe de água Possivelmente a gente vai perder o nosso Venossaur pro Cinderace, tá? Mas como a gente tá em Choice Scarf Eu tenho quase certeza que a gente é mais rápido que Cinderace no primeiro turno A gente só não pode permitir que o nosso adversário aí Preveja a nossa jogada e dê um Protect no Rotten Eu acho que é essa O principal counter da nossa Da nossa jogada agora Cresceu com Cinderace, até aí tudo bem A gente já perdeu, a nossa única derrota até o momento foi pra um Cinderace Mas por causa do suporte dele, que era um Sableye Grass Pledge do Venossauri, como eu falei, ele é mais rápido Water Pledge da Primarina E vamos os dois atacar o Rotten O Rotten está no chão Totalmente super efetivo Ele era um Pokémon problemático pra gente enfrentar E a gente fez a velocidade do Cinderace cair em 75% Max Flare no nosso Venossaur O Venossaur caiu também, como previsto Mas por incrível que pareça, isso foi bom pra gente Porque a gente teve O Cinderace perdeu um pouquinho de vida ali no Life Orb E a gente tem uma entrada gratuita pro nosso Pelipper, tá? O Pelipper, ele vai setar água Aumentando o poder da nossa Primarina em mais 50% dos golpes tipo água dela O Cinderoward entrou A gente diminuiu o golpe do tipo fogo dos dois Pokémons Intimidate não é... Não é preocupante pra gente agora A nossa Primarina já tá mais rápida que o Cinderoward Mas eu não tenho certeza se ela tá mais rápida que o Cinderace É possível que sim Tá? É possível que sim A pergunta é Eu quero dar Max com a Primarina agora? Não tenho certeza Vou fazer um Double Target no... No Coelhão Com o Hyper Voice Fake Out no Cinderoward no Pelipper Tá certo Até aí tudo bem Hyper Voice da Primarina Super efetivo nos dois Pokémons E o Cinderace tá pra um de vida Então, a Kill na verdade, Clear Vulcano É aquele cara que... Ah, toma aí Tomamos Um Iron Head na cara, praticamente A Kill foi... É aquele nosso amigo lá Que sempre dá os... Dá, né Entre aspas Troca com a gente os Pokémons Shine, né Ele é o nosso fornecedor de Pokémons Shine Bem, estamos numa posição bem confortável De 1x 1x3 O nosso fornecedor é... O nosso fornecedor é... Gelo Terra Se ele não for Scarf, tá bom Ice Shard Boteu mais rápido na nossa Primarina Aqui não tinha muito o que fazer, tá? Hurricane Se pegar a confusão nele, tá ótimo Confusão pegou Nosso último Pokémon, nosso Dracovish Se não me engano, eu acho que é o nosso último turno de pântano Do lado do nosso adversário Exatamente Ele tá confuso Temos chuva setada Eu vou dar em Dynamax com o nosso Pelipper E dar mais velocidade Pro nosso Dracovish, tá? Se bem que eu acho que não vai ser muito bom isso também Pera aí Por causa do Ice Shard e do Mamoswine Vamos só dar um outro Hurricane nele Vamos crescer com o Dracovish E dar o Max Geiser mesmo Eu acho que é mais seguro pela quantidade de vida Que o nosso Dracovish vai ganhar, tá bom? Isso, aqui é o homem que brilha, Clarebucano Ele mesmo Então, eu fiquei com medo do Ice Shard desse mesmo Swine Como a gente não toma vezes os dois Ah, talvez eu tenha tido um cuidado extremo, assim, sabe? Mas é melhor jogar pelo seguro Do que perder o jogo De qualquer forma, estamos aí, vencemos Mais uma Estamos 4 barra 1 Quatro vitórias e uma derrota Ah, lembrando que o nosso primeiro jogo a gente ganhou de WO Do nosso adversário E a nossa primeira derrota A gente perdeu por causa do Sableye adversário A gente perdeu porque eu sou ruim, na verdade Vamos falar que foi por causa do Pokémon do cara A gente perdeu por causa do Pokémon do Brasil